O Pinto da Costa e o Miguel Trovada E seria muito bom, depois do diálogo nacional, se o diálogo nacional realmente for sucesso, espero que seria a cereja em cima do bolo se o Pinto da Costa resolvesse não mais candidatar-se ao presidente da república, não se candidatar ao segundo mandato. Aí sim, iria confirmar o quanto democrata ele é. Aí sim, espero que o Pinto da Costa veja a minha mensagem e pense nisso, porque só falta mesmo isso para ele nos mostrar que realmente é democrata. Siga o exemplo do Nelson Mandela. Nelson Mandela fechou o mandato e disse que chegava e retirou-se, visto que não é um homem que acha que o poder é doce, que está ali só por gosto do poder e mais nada. Portanto, siga o exemplo do Nelson Mandela, senhor doutor Manuel Pinto da Costa. Tchau. 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 Tchau.